A trilha Eu chamei o Dado Villa-Lobos, que é um amigo de longa data. Eu gosto muito das trilhas que ele já fez para o cinema. A gente tinha ouvido muitos machixes, polcas, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, entre outras. E a gente chegou à conclusão que não era bacana. E eu queria uma trilha não de época, eu queria uma trilha atual, uma trilha com sonoridades atuais. De alguma forma, traziam aquela narrativa histórica para dentro do nosso universo de hoje em dia. Então, a gente criou todos os temas. Enfim, o primeiro tema que vem é o tema do Bach, que é um plano de sequência incrível. Ali você tem como baterista o Charles Gavan, o baterista dos Titãs. E eu fiz um tema com aquela cara ali daquele barro que poderia estar suando. Ele é um ladrão que entra nos hotéis e vai assaltando, enfim, os quartos e tal. Então, é sempre uma questão ali tensa, né? Então, a gente criou ali um tema chamado Corredores. E aquilo com diversos tipos de instrumentos reproduzindo essa melodia em cima de uma cama, de um grave intenso. Em um determinado momento, a gente fez um tema meio com um clima de machista. Algo bem simples, bem minimalista. Mas todo processado, com muitos efeitos, você não percebe direito o que é. Vai entrando ali, meio que está na cabeça da pessoa, né? A única coisa que me move a fazer isso é quando o que eu estou fazendo me satisfaz. E quando aquilo me realiza, eu acho que é porque está certo. Eu acho que 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 está certo.